Música Saudações Camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo? Pessoal, hoje eu venho conversar com vocês sobre a Liga Lola, já tivemos episódio agora há pouco É manhã ainda, no domingo, é um pouco frio, mas eu venho aqui trazer pra vocês as batalhas Quem vai batalhar com quem e os possíveis, né, chaveamentos Vou explicar isso pra vocês no decorrer desse vídeo Então deixa aquele like, dá aquela força e bora lá, tá? Lembrando que vai ter a review ainda hoje sobre o episódio Mas aqui eu quero discutir sobre as batalhas, né, e tentar dar um predict aqui como é que essa Liga vai se desenvolver Então é o seguinte, pessoal, nós sabíamos que pelo menos os participantes, assim, principais da Liga Seriam esses que nós estamos vendo aqui na tela, eu já fiz um vídeo sobre essa lista Mas alguns desses personagens no episódio de hoje, tá, já foram eliminados Então já vou avisando, spoiler, tá, é um vídeo com muito spoiler E os eliminados foram esses daqui, tá, então o Ricker não estará presente Pluméria também foi eliminada O carinha lá, o pescador também foi eliminado O DJ, né, também foi eliminado E o cara lá do baseball também foi eliminado Esses caras aqui foram eliminados da Liga Alula Então eles não estão presentes na Liga, tá Esses daqui são os 16 que ficaram pra batalhar É muito interessante isso tudo Porque eles nos deram as batalhas Quem vai batalhar com quem na primeira fase E aqui está Vou me deixar aqui no meio, meio zoadinho Só pra mostrar pra vocês, tá Então a primeira luta que nós vamos ter É com o Ash e com o Faba Eu particularmente gostei deles terem colocado esses dois personagens Pra batalhar de começo Eu acho o Faba um personagem divertido E vai ser bacana ver essa batalha Logo em seguida, a segunda batalha Vai ser entre Ilima Gusma Depois a terceira batalha com Hal e o Samson Oak Depois Malow contra Lana Sophie contra Mina Jesse contra James Kiauí contra Serola E Lily contra Gladion Essas são as batalhas, tá Então assim, essas são as batalhas na ordem Aparentemente que vão acontecer O problema é que nós acabamos acompanhando A sinopse dos próximos episódios E a gente ficou sabendo que O Ash vai batalhar com o Hal Sendo assim, a gente já entende que o Ash Ganhou do Faba E que o Hal ganhou do Samson Então Não fala nada do Ilima e do Gusma na sinopse Então eu acredito que por mais que essas sejam as ordens Das batalhas Né Eu acho que o chaveamento vai ser diferente Vou explicar isso pra vocês agora Então assim, o que que eu quero dizer Por mais que essas sejam as ordens das batalhas Por exemplo, batalha 1, batalha 2, batalha 3, 4, 5, 6, 7, 8 Não necessariamente que eles vão estar na mesma ordem das chaves E aqui eu fiz uma Assim, né Bem amadorzinho mesmo Um possível chaveamento Esse eu acho que é o mais provável Então eu acho que Ash luta contra a Faba Ganha do Faba E Hal luta contra o Samson Ganha do Samson Enquanto teremos Ilima E Gusma E Malow e Lana E eu acho que o Gusma ganha do Ilima E a Lana ganha da Malow E aí teremos um Gusma versus Lana Gusma ganha da Lana E vai aí Contra o Ash Que provavelmente vai acabar ganhando do Hal Né Então E aí eu imagino Que o Ash vai ter uma super batalha com o Gusma Acaba ganhando do Gusma E vai pra final Essa assim Um chute muito dos chutes, tá Mas essa é a possibilidade de chaveamento Que eu vejo pra essa fase aqui Do outro lado do chaveamento Eu já acho que fica Quem ganha é a Mina Do Sophie O Kiaui deve acabar ganhando da Cerola Mas pode ser que o Sophie ganhe também da Mina E aí fica Sophie e Kiaui Né Jessie contra a James Eu acho que a Jessie ganha Depois teremos aqui Gladion contra a Lily Assim Por mais que eu goste da Lily É bem provável que o Gladion ganhe É bem provável que ele ganhe da Jessie E aí provavelmente terá um Gladion versus Kiaui aqui E o Gladion acaba ganhando E vai contra o Ash Essa sim É definitivamente a minha aposta Número 1 pro chaveamento E pra como as coisas vão desenvolver na liga Tá Assim De apostas mesmo Porque Vocês perceberam né Por mais que a ordem das batalhas Seja Na verdade Essa daqui Né Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Eu não acredito que vai ser assim Tipo Ash versus Faba E aí o Ash ganha E Lima versus Gusma E o Gusma ganha Porque Na sinopse Não tivemos nada De Ash Contra Gusma Então eu não acho que as batalhas O chaveamento vai ser na ordem das batalhas Pelo menos foi o que eu consegui acompanhar De acordo com as sinopses né Que a gente inclusive viu na última edição do Plantão Rotom Então pra mim Essa Esse é o chaveamento mais óbvio Assim A não ser que algumas coisas mudem muito drasticamente E aconteçam umas coisas meio absurdas assim Né Obviamente não sei se todas essas batalhas vão ser focadas E vão dar foco nessas batalhas Mas uma coisa é fato assim Pra mim o Ash tem que lutar Com o Hal Com o Gusma E com o Gladion Porque o O Kiawe Pra mim Tanto faz Entendeu O Kiawe e o Ash Eles vivem batalhando Eles vivem treinando Então eu não sei se seria legal colocar E aqui Nesse chaveamento A gente daria oportunidade pro Ash lutar Com seus potenciais rivais Né Teria sido Mais interessante Se o Kiawe fosse O primeiro adversário do Ash Porque aí seria Ash vs Kiawe Ash vs Hal Ash vs Gusma E Ash vs Gladion Mas eles preferiram Não colocar assim Deixando o Gladion Deixando o Kiawe na verdade Do outro lado Pode ser que o Kiawe ganhe também Do Gladion Eu não duvido das coisas E aí o final seja um Ash vs Kiawe Seria muito legal também Né Mas pra mim O chaveamento mais provável É esse aqui Tá Pelo menos eu acho A não ser que eu esteja viajando muito E aí eu fiz um outro possível chaveamento Só que Ele é um pouco diferente Aqui eu coloquei O Ash ganhando Do Faba Batalhando contra o Hal E aí Mina vs Kiawe Ash vs Kiawe E aí Ash vs Gusma Enquanto do outro lado E o Gusma Ganha do Gladion E aí fica aquela coisa Tipo assim Nossa Vou vingar Né O Gladion E aí eu vou Super batalhar Contra o Gusma E tal Mas eu tô achando Que não Gente Eu acho que A batalha final O mesmo Acaba sendo Entre Ash vs Gusma Então assim Nesse chaveamento Eu acho que As coisas acontecem Um pouco diferente Mas esse aqui É um chaveamento Mais assim Eu não tô botando Muita fé Porque eu acho Que ainda vai rolar Ash vs Gladion Nessa liga Então pra mim O primeiro chaveamento Que eu fiz Ele faz muito mais sentido Você deixa o Ash Batalhar Basicamente Com todos Os possíveis Né A gente pode considerar Assim Rivais dele Né Esse E aqui Né Enquanto aqui Fica uma chave Mais focada Pro Kial E pro Gladion Né E aqui uma chave Mais focada Pro Ash E pro Gusma Eu acho que fica Muito bacana Ah Camaleão Você acha que a Lana Não ganha do Gusma Eu acho que não Né E tipo assim Em nenhuma situação Que eu vi aqui Ela se daria bem Nos dois chaveamentos Que eu fiz Ela batalharia Com o Gusma Então Eu realmente Não sei Sabe Se a Lana Tem um desenvolvimento Muito legal Nessa liga Gostaria Que fosse assim Mas eu tô achando Que não vai rolar Pelo menos De acordo com As primeiras batalhas Porque Essa primeira linha Aqui Né Eu acredito Que seja A mais provável É Eu não vejo Possibilidade Da Lana Ganhar Essa liga Pelo menos Com quem Ela Enfrentaria Né Então pra mim Assim É quase certo Que esse chaveamento É o mais Preciso Assim Que eu acabei montando Pode ser que muitas coisas mudem Pode ser que não seja assim De fato Né Mas Em predict Assim Do chaveamento Eu acho que é basicamente isso Até porque Novamente Você deixa o Ash batalhando Com todos Os rivais Dele Né Tirando o Kiao E que é um rival Bem mais amigo Né E eu acho que É possível Também Que o Kiao Ganhe Do 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 Gladion E aí o Kiao Venha pra cá Né É possível É possível Aí rola um Ash Versus Kiao Mas Pelo andar Da carruagem Pelo Como as coisas Estão andando Eu acho Mais provável Que O Kiao Perca pro Acabe perdendo Pro Gladion E aí rola Essa batalha final Aqui E aí daqui Quem sair aqui Pra batalhar Com o Royal Mask Ótimo Né E é bem provável Do jeito que as coisas Estão indo Que o Ash Acabe batalhando Com o Royal Mask E assim É a minha O meu grande ponto Aqui Né E aí acaba rolando Muitas coisas Nessa batalha com o Royal Mask Então Pra mim Possivelmente As coisas vão rolar assim Né Mas o que nós temos Como fato É que essas daqui Vão ser as primeiras batalhas Né E isso assim Me deixa bem Entusiasmado Porque É Muita batalha legal Vai rolar O porquê que eu tô achando Que o Willima Não vai ganhar Essa batalha Com o Gusma Né Porquê que eu tô jogando O Gusma Toda hora lá pra cima Porque gente O Durante episódio O Ivi dele Ele já não teve Uma boa performance Aconteceu umas coisas Meio tensas E Eu tô achando Que ele não consegue Passar do Gusma Né E o Gusma Tá com sangue Nos olhos Assim pra ganhar Então talvez Seja aí uma Que ele tire de vez O Willima E vai ser legal Isso mesmo Liga Quero ver É o Ash Feito as batalhas E me diga aí Nos comentários Beleza Um abraço Camuflados A gente se vê logo logo Fui